A força-tarefa aconteceu nos seguintes municípios Pato Branco, Enéas Marques, Coronel Vivida, Dois Vizinhos Verê, Chopinzinho, Planalto, Capanema, Cruzeiro do Iguaçu, Pinhal de São Bento Manfrinópolis, Salto do Lontra, Francisco Beltrão, Ampere, Bom Sucesso do Sul, São João, Sulina Boa Esperança do Iguaçu e Bela Vista da Caroba O Instituto Água e Terra divulgou os dados nesta segunda-feira, 27 de maio Dia Nacional da Mata Atlântica O resultado da terceira grande operação de combate ao desmatamento ilegal no Paraná em 2024 Realizada entre os dias 19 e 26 de maio em 19 municípios da região sudoeste A força-tarefa resultou em 184 autos de infração ambiental e mais de 2,846,000 em multas A área embargada para a restauração ambiental totalizou 301 hectares A denúncia é a melhor forma de contribuir para minimizar cada vez mais os crimes contra a flora e a fauna silvestres O principal canal do Batalhão Ambiental é o Disque Denúncia 181 É importante informar a localização e os acontecimentos de forma objetiva e precisa Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor para a fiscalização realizar o atendimento É importante informar a localização de combate ao desmatamento ilegal no Paraná em 20 municípios da região sudoeste É importante informar a localização de combate ao desmatamento ilegal no Paraná em 20 municípios da região sudoeste